Ela chegou devagar Me entregando e quando percebeu já estava perdido Poderosa demais, só você foi capaz Me tirou da noitada, tô caseiro demais Me deixou na lona Eu quero ver quem não se apaixona Poderosa demais, só você foi capaz Me tirou da noitada, tô caseiro demais Me deixou na lona Eu quero ver quem não se apaixona Ela chegou devagar Mudou toda a rotina do meu coração Não deu nem pra notar Foi tão de repente, foi mais que paixão Eu tentei segurar, mas o meu coração foi abrindo sorrisos Foi se entregando e quando percebeu já estava perdido Poderosa demais, só você foi capaz Me tirou da noitada, tô caseiro demais Me deixou na lona Eu quero ver quem não se apaixona Poderosa demais, só você foi capaz Me tirou da noitada, tô caseiro demais Me deixou na lona Me deixou na lona Eu quero ver quem não se apaixona Poderosa demais, só você foi capaz Me tirou da noitada, tô caseiro demais Me deixou na lona Eu quero ver quem não se apaixona